Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, dando continuidade nos vídeos de Switch, usando e uso no Android e no Galaxy Tab S8 Vou mostrar pra vocês hoje o Dragon FighterZ, que é um jogo que eu tô jogando bastante E como é que ele tá se comportando, tá? Então aqui nas configurações, a única coisa que eu fiz de diferente foi instalar o driver O Turnip Driver, o 23.2.0 Vou deixar na descrição o driver, tá? Ele faz com que o jogo rode ali entre 35 e 40 frames, tá? Não vejo nenhum glitch de áudio, nem de vídeo Mas vou mostrar pra vocês o que acontece durante a gameplay, beleza? No mais, configurações avançadas, não tem nada específico Apenas deixo o Vulkan, tá? E deixo também em 1x, tá? De resolução Vamos lá, vou abrir aqui O jogo aqui, no emulador, ele tem loadings meio extensos na inicialização Então vou fazer ele andar um pouquinho mais rápido aqui pra vocês acompanharem a gameplay Beleza, pessoal? Iniciou aqui Vou estar jogando com o controle de Xbox One Beleza? O jogo está em português Vamos iniciar Flyer Vou pular a introdução, tá? Mas ela roda perfeitamente Beleza, pessoal? Começando aqui a gameplay, tá? Estou aqui no lobby Está rodando a 37, 38 frames O jogo em si O jogo em si Maior parte das vezes está rodando ali entre 35 e 40 frames, tá? Tem uma frame rate ali Ok, né? Considerando o Switch E eu estou jogando a Full HD, né? Que é uma resolução maior que é do Switch aqui, né? Então vamos lá Arcade Vamos ver como é que está a gameplay Dá pra jogar de dois Não sou nenhum especialista em Dragon FighterZ, tá? Mas eu jogo Joguei, né? Os outros jogos da série E gostei muito da minha Então Vamos lá Vamos de Indie Tracks Sogoku Go-Hopo Go-Hopo Vambora Você mesmo Escolhi aqui o modo jogo Até agora o jogo rodando perfeitamente, tá, pessoal? Nessa parte eu vejo que tem um loading meio extenso Não sei como é que é ali no Switch, tá? Mas eu vou adiantar aqui também pra pular com a gameplay Bom, o jogo iniciando Vambora Tá bom, o jogo Não sei Tchamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.